O aviso que eu quero dar aqui pra não vir ninguém me xingando nos comentários é que os jogos não são igualzinho a Pokémon, sim iguais, mas não iguais naquele negócio, ah, esse é um Pokémon e tal, e sim na referência e também na trilha sonora. Bom, eu só quero falar aqui que eu devo ter esquecido vários jogos da Play Store, mas os jogos que eu achei foi só esse mesmo, só foram três, porque tipo, na Play Store é um negócio limitado, a Play Store tá tirando diversos jogos aí, se você não percebe aí, e porque também a Play Store é um negócio assim galera, que ela tira sempre bons jogos, né, então com a explicação dada, fiquem com o vídeo. Vamos falar de jogos igual a Pokémon, nada melhor do que começar a lista com Battle Camp, bom, esse jogo tem uma temática divertida, esse jogo você coleciona a batalha contra os outros opponents e enfrenta bosses, só lembrando que você deixa a sua equipe como quiser, isso já deixa o jogo mais interessante, ah, bom, então se o jogo é assim, somente seja criativo, E, bom, o jogo contém batalhas online, criar eventos pra você jogar, bom, então com isso tudo, vamos ao próximo. Nada melhor pra dar continuidade a essa lista aqui, do que Piku Pets Plus Virtual and the Monsters, bom, esse jogo aqui tem a mesma temática do Battle Camp, só que ele é um quesito mais em exploração, e bom, ele não é online, então você pode, você pode levar ele pra onde você quiser, e você pode se divertir bastante, pois, é, esse jogo aqui parece muito com Pokémon, pois você vai escolher seu primeiro, é, seu primeiro monster, né, que é fogo, água e grama, só que os elementos são fogo, água, grama, é, terra, é, normal, e todos tem um tipo de efetividade, isso torna o jogo mais bem, 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 mais bem legal, e pra você fazer o super do céu, vamos supor, você tem um tipo fogo, você precisa cruzar, é, uma bolinha, fogo com fogo, você precisa fazer uma três linha de fogo, isso deixa mais o jogo, é, mais como vamos dizer, é, é, bem diferentão e bem divertido, é, nesse jogo aqui você vai explorar cinco, cinco, acho que são cinco regiões, que são grama, é, neve, água, acho que é oceano, não sei como fala, só lembrando que aqui, só faltava o ginásio mesmo, porque o jogo é bem divertido, e tem um tipo de Pokédex no jogo, quando você completar todos, você vai ver todos selecionados, e quando você capturar mais de um da mesma espécie, você pode vender, é, vende no mercado negro aí galera, bom, depois disso tudo, vamos ao próximo. Dos mesmos criadores de BAP, The Hopper 3, de Power Bolts B15, bom, a 15 está com um novo jogo, que chama Diamonds 2, bom, esse jogo é bem referente ao Pokémon, não só no jogo, mas sim na trilha sonora, que lembra bastante o Pokémon, bom, a maneira de capturar, depois do Pokémon estar nocauteado, é bem uma referência mesmo ao Pokémon, ao anime, não ao jogo, e, e sim, o jogo tem sua característica, bom, esse jogo aqui você vai pegar só três, somente três, é, e você vai pegar, vai treinando, e só tem três, que é o tipo fogo, água, e planta, que é o normalzão lá do Pokémon, além de tudo isso, é, depois de um tempo, você vai enfrentando ginásios, não, você vai enfrentando arena, são tipo ginásios do Pokémon, relembrando que os jogos aqui não precisam ser parecendo distantes do Pokémon, então vamos continuar, bom, esse jogo aqui tem aquela, bem naquela função, né, que do Pokémon, que é que você segurar quatro golpes, são quatro golpes, você deixar no seu Pokémon, né, no seu Dinamon, aqui também, e você vai trocando, variando, né, seu Pokémon, e trocando depois, e vai evoluindo por level, né, e depois de um tempo, você vai, é, mexendo, que no Pokémon seria Parry, que é onde você deixa o seu Pokémon, aqui é tipo uma Boxes, e também existe o Dinamon World, que seria tipo um outro jogo, só que com mais Dinamons, se você quiser passar, vai ter o link aí pra você, bom, com tudo isso, espero que tenha gostado do vídeo, já deixa aquele like pra me ajudar, e, bom, tchau, falou, Bom, tchau, tchau, tchau.